Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz. Hoje nós estamos entrevistando aqui, nossa querida companheira de doutrina e também de trabalho de divulgação, a escritora Valdete Tieppo, que é participante também dos programas Ação 2000, conversa, amigo, com você, da nossa querida Rádio Boa Nova, trabalhadora do Centro Obreiros da Eternidade há 20 anos, e está batendo um papo conosco aqui justamente sobre essa arte incrível de escrever. Ela que é romancista. E, Valdete, após a inspiração, como é que você dá continuidade àquele enredo principal que você desenvolveu? Bom, após a inspiração, estou com as personagens montadas, o lugar que eu escolhi, a época em que eu vou tratar a minha história, o que eu faço? Eu faço uma pesquisa de campo. Aí, hoje, com o auxílio da internet, dá para você viajar por todos os cantos do mundo, e faço pesquisa sobre vestimenta daquela época, gastronomia, tradições, culturas. Faço um apanhado de coisas, estudo bem a cidade onde eu vou colocar as minhas personagens. Estudo tudo, tudo o que aconteceu naquela época. Porque eu gosto muito, por hora, de escrever sobre épocas remotas, onde dá para você deslanchar todo e qualquer assunto sobre romantismo e sobre o amor. Fazendo isso, eu dou corpo às minhas personagens, dou características a cada uma delas, para que elas possam entrar na minha história de acordo com a necessidade do que eu crio. Nossa, que lindo. Você sonha mais do que a gente, né? Você fica lá um tempão. Realmente. É, porque a gente pega o livro e aquilo, claro, te transporta. Mas imagina você, essa pesquisa já, é como se você estivesse viajando, né? É, como isso. Faz uma pesquisa a respeito do lugar que você vai, o que você vai ver, quem você vai ver, é muito legal. É, porque eu não gosto de tratar de um novo, eu conheço alguns lugares, mas mesmo até aqueles que eu conheço, eu gosto de fazer uma pesquisa de campo para ficar uma história fidedigna. Senão você começa a jogar com fatos, você joga uma coisa que nunca ocorreu. Eu, na minha última obra, que eu precisei de uma gripe viral, fui eu fazer uma pesquisa e realmente foi a primeira vez que o vírus da influência atacou lá na Itália. Então, eu me ocupei deste fato, eu me ocupo de alguns fatos históricos realmente para poder colocar na minha história e tornar algo mais fidedigno. Bem, na realidade, não há como escrever sem ler. Com certeza, não. Há de se fazer uma pesquisa para não se falar bobagem, para se tratar. Eu acho que também é um respeito àquele outro povo que eu vou utilizar na minha história. Aquela outra cidade, aquele outro país. Eu não conheço, que nem eu tratei de Luca, que é a cidade natal da minha avó, mas eu realmente nunca estive lá. Então, eu vou jogar com aquele povo? Não. Eu vou estudar um pouco as reações daquele povo. O que ocorria na época, que meu livro é de 1883, o que ocorria com aquele povo? Quais eram as tradições? O que acontecia com as famílias? Quais eram as cidades? Festas folclóricas? Então, eu estudo tudo isso, aí sim, aí eu tenho uma bagagem verdadeira, fidedigna daquele povo, aí eu começo a colocar na minha criação. Muito bem. Fala para a gente um pouquinho, Valdete, sobre as suas maiores dificuldades na publicação do livro. Você falou para a gente que realmente não é uma tarefa simples, as editoras. A gente tem que lidar com essa frustração, de chegar lá, de mostrar. O livro deve ser um filho, né? Deve ser uma... É um parque, realmente. É uma relação que você coloca ali, porque tem, além de você tratar de fatos da época e tudo mais, mas é um pouco de você que está ali, né? Acredito eu que muito do escritor está ali. Então, na hora que você entrega aquele seu filho para alguém avaliar e a pessoa faz aquela cara assim, né? Deve ser muito difícil. É uma grande decepção. Tem que aprender a lidar com essas frustrações, né? É, você é um autor desconhecido, você criou um gênero literário. A começar daí, nem todas as editoras tratam a mesma linha. E a maioria não trata do romance. Então, você precisa ir em uma editora onde a linha editorial deles engloba o romance também para que eles, no mínimo, se interessem pelo trabalho, leiam o seu trabalho para depois dar ênfase a outro tipo de esquema. Mas o complicado realmente é chegar nesse ponto. Qual é a primeira frustração que você falou, Suray? A primeira decepção é você enviar o seu trabalho, não para uma, mas você faz uma pesquisa de quais as que aceitam a sua linha e manda, envia o trabalho. Aí, aquela espera angustiante de um mês, às vezes um mês e meio, dois, até vir que eu tenho, eu tenho, eu fiz, juntei. Todas as cartinhas são várias. E eles combinam, é a mesma... História. É a mesma frase. Quadro cheio, não aceitamos, agradecemos a sua preferência. Aí, começa a vir o desânimo. Você fala, não, ninguém vai me aceitar, ninguém vai querer. Aí, qual é o teu outro passo? Você enxerga se você tem alguma situação financeira que te permita, te dá a disponibilidade de você colocar essa sua obra no mercado, você corre fazer isso. Aí, você banca a sua primeira obra, você banca a noite de autógrafos, convida todos os amigos, eles são especiais e geniais nesse momento, porque todos comparecem, é uma festa. Para que, o que que você faz isso? Para dar o primeiro passo. Para dar aquela empurradinha que você acha necessária nesse mercado livreiro. E espera ser vista, ser lida, ser achada, encontrada e que as pessoas que te leiam gostem. Para você aí partir para o segundo trabalho. Que bom que você não desanimou, não é? Isso é importante, com toda essa dificuldade que você enfrentou na primeira publicação, você teve ânimo e garra para fazer o seu segundo trabalho e por aí vai. E agora, então, você está bem fortalecida. E diga para nós o título das obras que você já publicou. A minha primeira obra que eu lancei em 2005, Uma Rosa do Deserto. A minha segunda obra que eu lancei e ano passado relancei, reeditei Sonhos de uma Estação. E em vias de uma terceira agora para meados do ano. E você pode dar uma dica para nós, a primeira obra, o título já é bem sugestivo, mas em que época ela passou, qual é o número, quantas páginas tem esse livro. Dá uma dica, assim, do assunto principal para o nosso querido telespectador se interessar e ficar com água na boca, né? Sim. A minha primeira obra, o livro, conta com 416 páginas. É um livro mais extenso. Todo o livro se dá em 1830 para 1912, que eu faço um retrocesso. E em Marrocos, numa tribo chamada Aldar, no meio do deserto do Saara. E aí a criação foi em cima de tudo isso. E também os outros participantes, os outros personagens dessa minha criação vieram de França. Então é França e Marrocos, que até então era um protetorado francês. E a segunda obra? A segunda obra é na Itália, cidade de Lucca, cidade natal da minha avó paterna. Me aproveitei porque eu tenho a árvore genealógica da minha família. Então realmente teve um conde em 1790, se não me falha a memória. Então me aproveitei dele, ele foi minha inspiração primeira para que eu criasse sonhos de uma estação. Então, todo ele voltado no palco de Lucca, uma cidade na Toscana. Que beleza. Ah, mas ela não é nada boba, né, gente? Olha, veja, ela vai estudar o Marrocos, a Itália, né? Coisinhas assim, chatos de ir até lá, né? Já que é para viajar, não é? Já que é para ir, vamos, né? É que meus ascendentes são todos italianos. Que maravilha. Ex-neta, por parte de pai, por parte de mãe. Grande inspiração. Então minha ascendência é a Itália mesmo. E, Valdete, lógico, seu gênero é romance. Você acredita que neste mundo de aparências que nós vivemos, nesse mundo líquido, como diz Wigman Bauman, há espaço ainda para o amor? Olha, se eu deixar de acreditar nesse sentimento maior, nem dará mais para eu escrever obra nenhuma. Então acredito sim, piamente acredito no amor. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Senão, como é que eu vou ficar se não vou escrever sobre esse sentimento maior? E no mundo em que a escrita está mínima, né? Porque as pessoas, o dedo fica teclando e normalmente as palavras são entrecortadas, são símbolos. A pessoa está feliz, ela põe uma carinha rindo, ela está triste, ela põe uma carinha... Então, assim, é uma coisa estranha. O mundo está... As palavras, esse enredo, esse... Perder um pouco disso, né? Os textos que a gente vê publicado em redes sociais e tal, minimizam essa beleza desse sonho que a leitura proporciona para a gente, sem dúvida. Com certeza, eu falo, brinco sempre, que nós estamos num momento de diminuição, de abreviação. Tudo é abreviado, as palavras, os sentimentos, mas eu... As entregas, né? As entregas, o recebimento, tudo está muito diminuto. As pessoas não se inteiram nisso, as pessoas não se entregam para isso, mas eu acredito que o livro nos possibilita essa parte que está meio defasada. Pois é, gente. Nós estamos nesse papo gostoso com a Valdete Tchepo, nos falando sobre as suas obras literárias, principalmente na área de romance, nós estamos falando aqui sobre o amor. Então, você aguarde aí, que já já nós voltamos para continuar esse bate-papo, né? E não esqueça, aproveite esse tempinho e reveja aquele romance que você ainda não leu, que está guardadinho lá no seu armário. Vai lá, reserve-o e pratique, porque quando você lê, você automaticamente se desfruta do amor. Aproveite, aguarde aí. Aproveite, aguarde aí.